Se você foi diagnosticada com um bico de papagaio e quer saber tudo a respeito dessa enfermidade, como que é o tratamento e as suas causas, eu te convido para assistir o vídeo até o final. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Arrematóide Muito Além das Juntas. Eu conto muito com o seu like para me dar uma força aqui no canal, se inscrever se não é inscrito e também não se esqueça de comentar e dar a sua opinião, que é muito importante aqui para que o YouTube possa recomendar mais o canal aqui, o Artrite Arrematóide, para outras pessoas que buscam informação assim como você. O bico de papagaio com o desgaste da articulação vertebral, que é uma degeneração do disco intervertebral, acontece uma estabilidade do segmento da coluna. Então, assim, essa micromovimentação de uma forma, ela é anormal. Então, na tentativa de estabilizar e fusionar este nível doente da coluna, o corpo humano faz crescer esse osso. Assim ocorre a formação óssea nas bordas articulare, à frente ou para o lado do disco invertebral. O bico de papagaio, ou osteofitose, se manifesta quando os ligamentos e as cartilagens que envolvem essas vértebras acabam se calcificando, como forma de restabilizar a estrutura desgastada. Então, o problema tem maior incidência na região lombar, mas pode atingir outras partes da coluna. As dores são causadas pela própria rigidez na coluna, na qual essas vértebras que são afetadas pressionam esses nervos e os músculos também. Quais são as causas, então, desse bico de papagaio? Além da idade, tem outros fatores que podem causar essa formação do bico de papagaio. A hereditariedade, a má postura, pessoas obesas, sedentarismo, fraturas, doenças reumáticas, entre outras. Todos eles também contribuem para esse desgaste das articulações e pode levar à calcificação vertebral. É um processo irreversível e progressivo. Mais de 90% dos casos são leves. E tem controle, sim, que é mais fácil. A fisioterapia manual, a redução postural, que ajuda a recuperar a estabilidade. Assim, apesar desse osteofito ou o bico de papagaio, né? Apesar de tudo isso continuar instalado, a dor será estabilizada devido a essa estrutura corporal que é mais forte, flexível e alinhada. Então, a melhor alternativa continua sendo o quê? A prevenção, quanto antes incorporar novos hábitos aí, né? Menos as chances de ocorrer esse bico de papagaio aí também no futuro. Por isso que é importante todo o diagnóstico já o quanto antes, porque fica mais fácil você fazer uma fisioterapia, fazer outro tratamento mais inicial. Mas por que surge o bico de papagaio? O aspecto do bico de papagaio remete, né? Vindo daí o nome popular, né? Porque ele é um aspecto de osteofito, que é o bico de papagaio, é um nome popular. Então, alguns especialistas acreditam que ele possa surgir devido à desidratação desse disco intervertebral, né? Por espodilose, por predisposição genética, sobrecarga articular, como no caso da obesidade, que eu falei, devido a algum problema articular também prévio, como inflamação, uma fratura, ruptura do ligamento, entre outros. Ou em consequência de impacto sofrido desde a infância. Porém, é importante acelentar que a principal causa do aparecimento do bico de papagaio, né? Dessa anomalia óssea, é a permanência em posturas incorretas ao longo da vida. Resultando em que? Resultando em lesões nas articulações vertebrais. Então, destas últimas, acaba originalizando o que? O osteofito, né? Que, por sua vez, causa a desidratação dos discos intervertebral, fazendo com que essas vértebras fiquem mais próximas uma da outra. Com consequência, aí, com a compreensão dessa raiz nervosa. Portanto, a dor presente decorre dessa compreensão. Também em relação ao problema má postura, né? A maneira de sentar, de andar, de permanecer em pé ou deitado, determina não só a qualidade da postura, mas a qualidade de vida da pessoa. Que já é comprovado, né? Que a má postura, ela afeta essa posição de alguns órgãos internos, diminui o fluxo sanguíneo e pode prejudicar até mesmo a nossa visão. A boa postura auxilia no equilíbrio de todo o corpo. Em pé, é necessário que o pescoço e ombro, coluna lombar, pélvis e quadril estejam todos alinhados. Sentado, enquanto o quadril suporta o peso do corpo, os pés devem estar totalmente apoiados no chão e a coluna deve receber todo o suporte do encosto da cadeira. Já na infância, é importante aprender a ter bons hábitos posturais. Grande parte das dores na fase adulta pode ser evitada se a pessoa assumir uma boa postura desde criança. É muito importante corrigir casos em que criança se apoia em uma só perna quando em pé ou mesmo quando brinca sentada no chão sobre as pernas dobradas ou ainda quando dorme de bruxos. Há adolescentes que debruçam metade do corpo sobre a cadeira, sobre a carteira, enquanto copia lições da lousa ou que pode comprometer bastante a saúde da coluna com o tempo. Então, no início, os sintomas podem demorar a surgir, mas se a pessoa passa anos cultivando esses hábitos nocivos ao deitar, sentar, parar ou andar, os ossos, as cartilagens, vai sofrer um desgaste maior e localizado. Sendo muito comum a pessoa começar a sentir dores agudas, como se fosse pontada, sabe? O choque elétrico nas pernas, nas costas, os ombros, no pescoço. A má postura nessa fase do crescimento, que vai do nascimento aos 20 anos, chega a torcer os ossos, levando a um encaixe assimétrico nas pontas dos ossos e sobrecarregando, então, a cartilagem. Algumas vezes, esse desencaixe é tão grave que chega a ser difícil solução, levando a uma artrose, que é um desgaste precoce da articulação. Então, ao dormir, também é importante oferecer uma atenção especial à postura. O ideal é permitir que a espinha permaneça em sua posição normal, com sua curva natural. Dormir de bruxo deve ser evitado, já que a pessoa acaba não só forçando a coluna lombar, como também acaba entortando o pescoço. O ideal é dormir de lado com um travesseiro que tem uma altura exata entre o ombro e o pescoço. Colocar um pequeno travesseiro entre as pernas, ligeiramente flexionado, também é aconselhável para que o repouso seja restaurador. Uma atenção com o tipo de calçado também. Os pés devem receber uma atenção muito especial, já que vai contribuir muito para a boa postura. Usar calçados confortável é uma da primeira medida recomendada quando o assunto é dor. Salto alto, formatos apertados ou modelos que ponham em risco a estabilidade da pessoa pode resultar em dores nas costas, cansaços extremos nas pernas, enfim. Uma série de desconforto que chega ao consultório do médico aí, tendo que ir diariamente para poder manter a boa postura. É importante praticar exercícios regulares para manutenção. Há alguns exercícios simples que vão ajudar muito a fortalecer a musculatura, dando suporte à postura ideal. Para treinar o corpo e manter o alinhamento adequado, deve-se sentar no chão com as costas contra a parede, certificando de que a cabeça, os ombros e o quadril toquem a parede. Então permaneça nessa posição por alguns minutos. O ideal é repetir o exercício diariamente até que se aprenda a alinhar a coluna. Outra dica é adotar a posição anterior, tentando levantar e abaixar sem desencostar a parede. Para exercitar a espinha também, basta deitar-se de costa, eleve os joelhos à altura do peito, envolvendo com os braços. Role o corpo de um lado para o outro, nessa posição, sem soltar por algumas vezes seguidas. Deitado de costa, repita esses movimentos como se fosse de bicicleta com as pernas no ar. Pedale em grandes ciclos, sem pressa, sem mover as costas. Finalmente, acostume-se a caminhar como se fosse um militar. Ou seja, barriga encolhida, ombros e cabeças alinhados com a bacia. Para quem olha assim para o lado, dessas dicas visam fortalecer muito toda a sua musculatura que sustenta a sua coluna. Que são os músculos abdominais, glúteis e os paravertebrais também. Tá bom? A influência natural, então, em relação ao envelhecimento da coluna. Todo mundo está sucessível ao desgaste natural desses discos invertebrais, que acabam aumentando e conforme o avanço da idade. Somando-se isso, caso a pessoa já tenha uma predisposição genética para os problemas, as dores começam a surgir, especialmente com o envelhecimento. Porém, as pessoas que durante a vida não adotaram uma postura corporal, não praticaram atividade física e vivenciaram períodos intensos de estresse, vão apresentar a maior chance de desenvolver o osteofitus ou o conhecido bico de papagaio. Mas qual é realmente o tratamento para o bico de papagaio, Renata, que você tanto falou aí, né? O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico. No primeiro caso, a adoção de novos hábitos, como uma boa postura, juntamente com a prática de atividade física, pode auxiliar em um alívio das dores. Com relação ao tratamento cirúrgico, ele é recomendado quando a pessoa apresenta um dano neurológico súbito e quando a coluna evidenciar sinais de desalinhamento progressivo com dor intensa, bem como alteração de força e sensibilidade nos membros superiores. A realização desse tipo de cirurgia, habitualmente, requer o uso de enxertos, ósseos e também dos implantes. Em relação ao tratamento não cirúrgico para a coluna vertebral, então, técnicas de tratamento para a coluna sem procedimento intensivo são tratadas de acordo com os sintomas e sinais da dor. Não existe um trabalho padrão. Aí que consiste aí um dos grandes diferenciais, né? A pessoa passa por uma avaliação criteriosa, ela vai ser direcionada a partir de uma primeira etapa para um atendimento personalizado. Então, vai ter muito isso em relação a uma subclassificação das dores da coluna vertebral, os critérios de tratamento que tem que obedecer, as características de cada um, o estado clínico do paciente. É um trabalho que vai basear em uma pesquisa científica, entre outros casos. Então, tem clínicas que vão ajudar muito isso, tá? Muito, de repente, cada caso, óbvio, é um caso, cada procedimento é um procedimento, atenção especial, pós-tratamento, com programa completo, fortalecimento muscular, decorrente do caráter degenerativo, das lesões da coluna e o que não tem cura ou que pode amenizar, tá bom? Com fisioterapia, um tratamento prolongado, cada pessoa vai demandar de paciente para paciente de acordo com o que o seu médico for passar para você, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha tirado sua dúvida, comente aqui se você já foi diagnosticado com bico de papagaio, como que está sendo o tratamento. É importante você comentar, contar sua experiência para a gente, para que outras pessoas vejam também, tá bom, gente? Obrigado por deixar o seu like, obrigado por se inscrever aqui no Artrite Rematóide, muito além das juntas, lembrando que a gente está em outras redes sociais, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, Facebook, Instagram, Twitter, fica à vontade. Ah, também a gente tem um grupo no WhatsApp, onde você pode participar lá e interagir com a gente também, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau!